Oi, meu nome é Lelê Navarro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu adoro fazer isso, gente. E hoje estou onde? No shopping Mega Paula de São Paulo, no Brás. E eu vou mostrar um pouquinho desse shopping enorme pra vocês. Então, me acompanha aí. Não se esquece de dar aquele like esperto. E também se inscrever no canal, né, gente? Estou precisando de inscritos. Bora! Olha aqui o que eu encontrei. Mais um. Olha esse look. Azul também. Esse azul um pouco mais escuro. Lembrando o Classic Blue, lembra? Só vocês darem uma olhada no outro vídeo que eu fiz. Ótimos. Tons laranja também. O mostarda que eu falei, que é outra tendência. Tricôzinho. Laranja. Puxando pra esses tons terrosos, né, que vem do mais claro até o mais escuro. O rosê, esse com um toque bem romântico, por causa da gravatinha e o cordado. Mas, ao mesmo tempo, com esse short de couro, faz uma balanceada no estilo romântico pra um toque rocker, né? Os amarelões também vão estar fortes no inverno. Eu amo porque eu gosto muito de cor, como vocês sabem. Tecidos com planelinha, mangas ciganinho bufantes daqui já mais em verão, eu acho. Aqui, o outro tricôzinho do mesmo estilo, no tom mostarda. Esse cobre, as mangas bufantes, elas estão voltando dos anos 80 pra atualidade e com uma modernidade, né? Uma simetria, que é importante também pra deixar mais moderno, com mais estilo. Esse shortinho já tem um toque mais romântico. e bastante transparência também, mesmo no inverno. Ó, o tricôzinho com esse mix de tecidos, né? Tricô e a manguinha bufante. Coar vem com tudo também no inverno, que é um clássico, na verdade, né, gente? Não sai de moda. Ali, os tons azuis, puxando alguns pro Classic Blue. Ó, o verde também é maravilhoso no inverno. Puxando mais pro escuro, mais militar. Esse daqui, o azulzinho. Esse daqui, ó, puxando mais pro Classic Blue mesmo, viu? Mas tem variedade de tons. Esse aqui eu achei muito bonito. É um vestido. Viram? Mais... Mais uma tendência. Ó, o laranja. Que puxa pra aquelas tons terrosos, né? Aqui, o conjuntinho de top e saia de couro laranja. Também dá pra usar com esse daqui. Fica super legal. Vestidinho também, ó. Que já vem com cintinho. Tão lindos. Amei, 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 amei. Uma marca que eu encontrei chama Duplo Sentido, que tem mais essa pegada de animal print. Bem forte. Tons terrosos também. Olha que linda essa combinação. Com um shortzinho mais acetinado. E... Vermelho. Vermelho com creme. Maravilhosa. Ó, detalhes. Todo preto o look. Mas, com um detalhe de um lenço. Uma blusa. Um animal print. Já sai a milho que eu amo, vocês sabem. Também essa parte. Ó, o tom terroso. Esse... Esse terracota, né? E a poaque é uma estampa sempre presente nas coleções da marca, que eu já perguntei. Tanto no inverno, como no verão. Mas, no inverno, vem com esses tons um pouco mais apagados. Um pouco mais apagados e... Bem interessantes. A outra loja tinha um estilo um pouco mais romântico. Também criativo. E essa vem com um toque romântico consensual. Por causa das estampas de animal print. Olha essa saia. Que fabulosa, gente. Linda, né? Mais uma loja com meu estilo. E maravilhosa. Pra quem quer ganhar uma grana. É ótimo. Vem pra cá. Que você vai vender com certeza muito, gente. Olha isso, gente. Que lindo. Que lindo esse casaco. Tá bem legal também. Tá bem legal também. Vocês viram? Cintilante, brilho. Continua super... Olha que espaço. Legal. Eu nunca tinha vindo aqui. Primeira vez. Eu tô achando maravilhoso, gente. Tem espaços muito aconchegantes. Que dá pra você comprar bastante. Descansar. Tem carrinho que você pode levar pra todos os lugares. Pra levar as roupas. Pra você não ficar se preocupando. Tem lugar bom pra comer. Ainda tem uma salinha ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Que tem um espaço pra... Chama espaço mega. Que é pra você descansar também. Pra imprensa. E aqui é onde tá com as palestras. Que eu lhe falei pra vocês. E aqui é onde tá com as palestras. Mas a minha mãe, ela é plus size, né? E eu encontrei uma loja maravilhosa aqui pra ela. Eu vou trazê-la porque tem que ser com CNPJ, mas eu tenho pra vestuário. Então dá pra comprar. É o mínimo seis peças pra compra. E também quem quiser... Quem tá procurando pro resto do país roupas bonitas, plus size, legais. Vale a pena dar uma visitada aqui, viu? Vou mostrar pra vocês. O que eu, que eu queria... O que eu queria... Mas pra mim, é de amor a minha vida. E deixa a ser vida. O que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu... Oi gente, estou aqui naquela salinha gostosa que tem no Megapolo para o pessoal relaxar e espero que tenham gostado do vídeo com as tendências de inverno e eu ainda vou fazer outro vídeo para vocês mais detalhado falando sobre as tendências de inverno que passaram lá nos desfiles internacionais na Europa e Estados Unidos e lembrando que abril tem São Paulo Fashion Week edição de 20 anos eu estou com mhm, mhm, doido, né? e aí e aí